Rafael, assim, um percentual nada desprezível do pessoal que escuta a gente, é um pessoal que está na faculdade, está quase entrando na faculdade ou quase saindo da faculdade naquele grupo lá entre seus 18 e 25, 26 anos, e esse é um pessoal obviamente muito preocupado com o mercado de trabalho, o Brasil está numa crise já há quase 6, 7 anos, e eu e a Bruna, isso é uma particularidade nossa, a gente gosta muito dessa interseção entre o mercado educacional e o mercado de trabalho, o que a gente tem visto nos nossos estudos é que aquele emprego industrial está desaparecendo, e o emprego de tecnologia, ele tem uma demanda muito qualificada por um tipo específico de profissional, que não necessariamente está sendo formado na quantidade e na qualidade pelo sistema educacional. Então eu queria ver um pouco o teu sentimento, trabalhando numa empresa de tecnologia, você está vendo esse problema de RH, vocês estão tendo dificuldades, você está enxergando uma forma mais macro o Brasil, um pouco atrás disso, eu queria um pouco o teu sentimento, talvez até uma mensagem para o pessoal que está escutando a gente, o que está acontecendo e quais são as oportunidades que você tem hoje em dia no mercado de trabalho, financeiro e tecnologia. É um excelente ponto, Rogério, porque parte da velocidade que a gente vai observar nessa transformação, ela se dá em uma relação direta com a qualidade da mão de obra existente. Então, em conversas com clientes nossos, no segmento bancário, seguros, bancário de capitais, a gente percebe que existe uma problemática comum a todos eles. a velocidade da transformação digital acaba sendo barrada justamente pela disponibilidade de pessoas capacitadas para promoverem isso dentro das empresas e acaba virando quase um jogo de roubamonte, porque uma empresa acaba buscando recursos que estão empregados em outras instituições e isso tem um limite, porque o número de pessoas qualificadas é limitado e hoje, no mercado brasileiro e eu diria que até mesmo global, ele é aquém da demanda. Então, a gente tem uma demanda hoje por profissionais qualificados muito maior do que a disponibilidade que a gente possui. A Microsoft, ela vem investindo nesse ponto, justamente voltado para capacitação e formação de profissionais para suprir essa demanda existente hoje no Brasil. É um dos pilares do programa que eu comentei anteriormente, do programa Mais Brasil, que foi lançado no ano passado. É um programa que tem uma ambição bastante grande, suprir o mercado com recursos capacitados e fluência em computação em nuvem, em inteligência artificial, nas tecnologias que a gente entende que são chave para tudo isso que a gente conversou nesse podcast hoje, relacionado à transformação dos nossos clientes no setor financeiro e nos demais setores também. Porque a transformação digital vem ocorrendo em todos os setores. Quando a gente leva o conceito de open finance ao limite, no limite você vai ter serviços financeiros embutidos nas operações de diversos segmentos, varejistas, com as carteiras digitais já começaram a fazer isso, mas você vai ter serviços financeiros efetivamente, não mais bancos provendo algo. Então, essa escassez de mão de obra qualificada, ela transcende o mercado financeiro. Ela é labrante também em outros setores. Acho que a dica aqui que a gente pode dar é busquem essa fluência digital. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, eu particularmente costumo dizer, assim como a gente ensina inglês, espanhol, nas escolas, a gente deveria ensinar linguagens de programação. No futuro, absolutamente para todas as profissões, o entendimento dessa interação homem-máquina, de você poder instruir um computador a ajudar você a realizar suas tarefas, deveria ser algo nativo. E a capacidade de fazer isso, em escala, é justamente o que vai ajudar o nosso mercado e o nosso país a se transformarem digitalmente com a rapidez que todos nós queremos. Esperamos. 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 Esperamos.